Continuando com a nossa análise do servidor, nós temos aqui o DPR, que é o nosso arquivo de projeto. Aí certamente esse arquivo vai estar diferente mesmo, porque os projetos são bem diferentes. Aqui no Data2Ti nós já temos várias outras units sendo utilizadas, várias outras telas que foram desenvolvidas. Telas não, porque esse é o servidor. Mas nós temos outros controllers que foram desenvolvidos, que foram acrescentados, outros VOs. Enquanto que esse aqui ainda não possui, porque nós vamos ter que migrar para esse novo modelo aqui. Chegamos então no T2T ORM. Aqui nós tivemos um avanço grande nesse ORM. Observe que aqui nós temos dois métodos novos, formato filtro e valor ID objeto. Continuamos com a função inserir, a função alterar, a função excluir. Nós tínhamos aqui o método consultar sobrecarregado, dois métodos. Nós temos agora os mesmos dois métodos sobrecarregados. No entanto, nós temos outros três métodos consultar, onde nós passamos aqui um objeto genérico, com parâmetros diversos, em determinada ocasião ou outra. São esses métodos aí que são utilizados. E temos o procedimento para pular objetos relacionados. Muito bem. Primeiro, o formato filtro, né? Nós estávamos fazendo essa formatação dentro do controller, de cada um dos controllers, tá? Então, agora ele está sendo feito aqui. Então, quando a gente passa lá do cliente para o servidor, o asterisco, ele altera para percentual. Se a gente passar um pipe, ele altera para barra. Se a gente passar uma barra com uma aspas, ele vai alterar para aspas, né? Porque a gente apenas escapou o caractere da aspa, tá? Valor ID do objeto. Esse valor ID do objeto está sendo utilizado aqui, RTTI, apenas para retornar o ID do objeto mesmo, né? Já que nós estávamos fazendo isso de uma outra forma, ficou mais fácil dessa maneira aqui. Temos o método inserir, né? Apareceram aqui duas variáveis novas, tabela e nome e tipo. Então, aqui no begin, como é que era feito anteriormente, olha. Se o atributo for um ttable, insert it o atributo s ttable. Continua do mesmo jeito. Só que agora eu aproveito aqui e pego o nome da tabela, já guardo aqui nessa variável tabela que é do tipo string, tá? Mas aqui embaixo, olha, se o atributo for tcolum, veja que nós fazíamos anteriormente aqui um teste para saber se era o ID ou se o valor era 0, tá? Então, só se não fosse a ID e se o valor não fosse 0, era o que nós inseríamos. Aqui já foi feita uma coisa mais inteligente, utilizando aí a RTTI. Ok? Então, a partir desse ponto aqui, as coisas foram melhoradas, tá? Veja que nós estamos aqui pegando qual é o tipo, né? Se é do tipo string ou então o string. Aqui nós pegamos o valor do objeto. Se é diferente de 0, continua esse teste, né? Mas o primeiro teste que é feito aqui em cima, olha, é se o tipo, ele é inteiro. Se o tipo for inteiro, então ele faz esse teste. Se o tipo for diferente de 0, aí ele entra no laço, né? Ele entra aqui, você recebe o valor do campo, o nome do campo e o valor SQL do campo. E por aí vai, né? Se for string, ele vai receber de um jeito. Se ele for float, vai receber de outra maneira. E os testes, eles vão sendo feitos aqui dentro desses, né, desses if e else aqui, tá? No final das contas, nós retiramos as vírgulas que sobraram. Aqui nós temos um teste. Se for Firebird, ele já insere retornando o ID. E se for MySQL, a gente pega o ID com esse LastInsertID. Esse Firebird foi adicionado. O LastInsertID já estava funcionando aqui com o MySQL. E aqui nós temos para Firebird e para PostGrid também. Ok? Bom, o método alterar. Apareceu aí o nome e tipo. Aí aqui nós estamos fazendo diversos outros testes para ficar melhor. Excluir. Continua do jeito que era. Consultar. Nós temos agora aqui uma propriedade. Daí a consulta ficou mais bem planejada aqui, tá? Estamos consultando de acordo com o banco. Se for Firebird, se for PostGrid. Outro método consultar também. Verificando qual é o banco, né? Se for PostGrid, tem algo de diferente aí na consulta dele. E aqui nós temos aqueles consultar que são feitos passando aí um objeto genérico, tá? E aí os parâmetros, eles são mais métodos, né? É mais do que um método, porque os parâmetros, eles divergem aqui. Nesse primeiro nós recebemos, por exemplo, apenas o filtro. No segundo nós recebemos a consulta e o filtro. E por aí vai, tá? A melhor maneira de entender como é que isso daqui está funcionando É o famoso debug, né? Você vai, por exemplo, abrir a tela lá do banco. Consultar banco. Daí você põe um breakpoint em cada um dos consultas e vê qual deles é que está sendo utilizado. Você insere o banco, põe um breakpoint aqui no insert e vê como é que ele está sendo utilizado. Essa é a melhor forma de compreender plenamente como é que isso aqui está funcionando. Vamos fechar. Esses arquivos são idênticos. Apenas à direita aqui nós temos a pasta do GED, não nos interessa. Apenas à esquerda o change log. Aqui as DLL, a DLL para o post-gri. Tá? Conexão referente ao post-gri. E aqui exceção usuário, né? Que é uma coisa nova. Ele existe apenas nesse servidor aqui do novo modelo. Tá? Ele está apenas à esquerda. Então, é no servidor do Fábio. Nós vamos abrir essa seção usuário aqui no DELF, tá? Estou no servidor do Fábio. Seção usuário. Aqui está. O que nós temos nesse arquivo? Bom, primeiro nós temos aqui o IG da seção. Temos o usuário. Temos aqui a última atividade que é uma data, né? Temos o destrutor. E aqui nós temos os getSets desses atributos aqui de cima, ok? Aí nós temos a classe lista seção usuário. Temos as seções que é uma lista de seção usuário. Temos os métodos getItem, onde vai retornar uma seção de usuário. E temos o método getSessões. Outros métodos aqui, ó. Adiciona a seção, removeSessão, passando o ID da seção, removeSessão, passando a seção usuário. Pegar a seção, pegar a última atividade ou setar a última atividade. Muito bem. Então, aqui é o controle das seções do usuário mesmo, né? Veja, aqui nós temos o adiciona a seção. Hoje nós instanciamos aí uma seção usuário. Passamos para ele o ID da seção, o usuário e a última atividade. RemoveSessão, pronto. Terminou aqui. Mais uma vez, qual é a melhor forma de entender como é que isso daqui funciona? Colocando os breakpoints, tá? Você vai colocar um breakpoint aqui. Coloca um breakpoint em cada um dos métodos. GetSessãoUsuário. ListaSessão. GetItem. GetSessão. Põe um breakpoint em cada um deles. Ok? Faz de conta que você não entende, não está sabendo como é que funciona de forma alguma essa unit aqui. Aí você abre lá o sistema, executa o servidor aqui pelo Delphi e executa o cliente por fora ou numa outra instância do Delphi. Ok? Aí você logo vai entrando em cada uma das telas e vai observando como é que funciona aqui o lance dessas seções, tá? Essa é sem dúvida a melhor forma de entender como é que está funcionando isso daí. Bom, depois disso nós temos aqui a pasta controller. Temos vários controllers que só vão estar de um lado. No entanto, o que nos interessa aqui, nós vamos focar apenas no banco, tá? Vamos analisar o banco controller no lado do cliente, o banco controller no lado do servidor, as telas do banco no lado do cliente. E entendendo como é que foi feito aí as alterações em cima do banco, nós vamos saber como fazer as alterações para os demais controllers, tá bom? Então, o banco controller, ele é diferente. Nós vamos observar aqui o que é que mudou. Primeiro, olha, a assinatura dos métodos já está diferente, né? Então, anteriormente nós passávamos o filtro e a página para o inserir. Agora nós passamos a seção, o filtro e a página, tá? Esse aqui é o método de consulta. Método de inserção. Nós passávamos apenas um objeto, que era um array, um array.json, né? E retornavamos também um array.json, ok? Esse objeto pode também ser um json value, ok? Tá. Agora nós passamos a seção e o objeto. Sempre agora, olha, o primeiro item, o primeiro parâmetro que nós estamos passando nos nossos métodos é a seção. Tá? O retorno, no caso do update, era um booleano. Aliás, era um json array. E agora está um booleano. Vamos entender por que foi alterado isso daqui para retornar um booleano. E na exclusão ele já retornava um booleano e continua retornando um booleano, tá? Perfeito. Então, veja, o método de consulta. O que é que nós fazemos aqui no método de consulta? Olha, nós instanciávamos um dbx header. Daí, aqui mesmo nós já alterávamos o filtro. Tá? E chamávamos o método consultar do t2t ao rm. O resultado vinha aqui nesse result set. Nós criávamos, então, um json array. Percorriamos esse result set e íamos jogando os dados no objeto. Posteriormente, nós inseríamos esse objeto convertido de delph para json dentro desse array json. No final das contas, nós retornávamos com esse objeto. Aliás, com esse array json aqui, ó. Tá? No final das contas, nós retornavamos com ele. É o que nós estamos dizendo bem no comecinho aqui, ó. Retorne o json array. Agora, o nosso result set, ele continua sendo um json array. No entanto, quem está fazendo tudo isso aqui é o método consultar. Nós estamos passando aqui um objeto banco vo, uma classe banco vo. Só o filtro e a página. Isso aqui tudo está sendo feito lá no rm. E ele está retornando apenas o array json aqui para a gente, ó. Então, diminuiu bastante coisa aqui. O trabalho está sendo feito todo no rm. Ok? E aqui nós precisamos apenas inserir essa linha. Então, melhorou bastante, né? Vamos observar o método de inserção. O método de inserção, como é que nós fazíamos aqui, olha. Nós pegávamos o json value, que veio aqui, ó. Como o p-objeto. Convertíamos ele para o objeto em questão. No caso aqui, um objeto banco. Chamávamos o método inserir, passando esse objeto banco. E esse método nos retornava o último id. Daí nós já chamávamos o método banco, que é o método de consulta que está logo aqui acima. Passando como filtro o id que está no último id. E como página, o valor zero. Como é que está funcionando aqui agora? Agora, nós já convertemos aqui o objeto de json para delphi, logo no início. Lá no try, essa linha passou daqui para fora, tá? No try nós chamamos, da mesma forma, o último id. Inserir o objeto banco. Depois, no result, nós chamamos o banco, passando agora uma seção. Juntamente com o restante do filtro. Basicamente, não mudou nada. A alteração maior foi tirar esse cara para fora e passar a seção como um parâmetro, né? No método de update, aqui melhorou. Porque nós apenas chamamos o método alterar, passando o objeto banco e ele faz tudo por lá, né? Essa questão de ele tirar as aspas do json, de ele ter que alterar o filtro, né? Tudo isso daí está sendo feito lá dentro do T2T ORM, tá? O método para exclusão, vamos ver como é que nós fazemos aqui, olha. Primeiramente, criar o objeto, passou lá para fora. Depois, pegar o id, passou para cá, para o primeiro try. No segundo try, nós chamamos o excluir, né? E se for, se houver algum problema, a gente retorna aqui um falso, tá? Mudou apenas aqui. Mudaram de posições algumas linhas de código, mas a essência continua a mesma, tá? A maior alteração mesmo foi no método de consulta. A consulta está sendo feita basicamente, praticamente, totalmente lá no ORM. E aqui nós vamos ter, em boa parte dos casos, né? Dos nossos controllers, vamos ter apenas uma linha, ok?